Você sabia que a partir de uma única boneca, você pode criar outras bonecas completamente diferentes? Quer aprender? Então inscreva-se agora na Semana do Amigurumi do Seu Jeito. É um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar técnicas através de um método que eu criei, o método Mariana Mimoteca, para você personalizar a boneca que você imaginar.